Olá, tô de volta, seja muito bem-vindo. Irmão, chega mais cara, chega mais porque é papo reto aqui no canal e você sabe disso. Existem alguns comportamentos que você nunca deve ter com nenhuma mulher, porque se você tiver, meu amigo, você vai ter problemas. No vídeo de hoje eu quero revisar esses comportamentos, beleza? Mas fique tranquilo porque eu, o seu irmão mais velho, eu vou te ajudar. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve no canal, deixa o seu like e cai dentro. Comportamento número 1 que você deve realmente evitar com qualquer mulher que você se envolver com ela. Nunca comece a gostar cedo demais. Um homem que já conhece a mulher, que já se coloca na posição de um cara fraco, de um cara que apaixonite e chega fácil pra ele, a mulher não dá valor, porque ele começa a ser disponível demais, ele começa a exigir demais, ele começa a forçar realmente uma barra, pras coisas começarem a acontecer. Só que isso não funciona. Oi, onde você tá? Tô morrendo de saudade. Ah, eu queria te ver, né? A gente ficou junto, foi tão legal. O quê? Você não quer me ver mais não? Nossa, sério? Você tá sem tempo? Se você começar a ficar carente mais, a ligar demais, a procurá-la demais, ela vai embora. Tudo que você espreme, eu já falei com o canal, espremeu demais, escorre pelo ralo, escorre entre os dedos, ela vai embora. O comportamento número dois é aquele cara que concorda com tudo, ele não é capaz de resolver aqueles assuntos mais sérios. Ele foge realmente das discussões, ele foge dos problemas. Vão haver problemas sim, vão haver discussões sim. A vida real, ela é totalmente diferente do conto de fadas. Você tem que ser homem, tá? Homem, educado, inteligente e maduro pra saber resolver os assuntos pendentes no seu namoro. Aquele cara que sempre se esquiva, sempre deixa pra depois os assuntos complicados, sempre sai fora. Na verdade, ele passa uma posição, ele passa uma imagem que ele é um cara fraco. Seja capaz de resolver os problemas sim, seja capaz de conversar sim, como o homem que você é. O comportamento número três que você deve realmente banir é o ciúme. Ciúme não vai adiantar nada. Se ela tiver que te trair, ela vai trair você com ciúmes ou não. Não seja aquele cara ciumento a ponto de questionar a mulher por tudo, a ponto de tudo servir de problemas, a ponto de tudo servir de desconfianças, a ponto de tudo servir de discussões. Por que você não curtiu minha foto? Tá online até agora por quê? Você não respondeu minha mensagem. Eu queria saber por quê. Um cara ciumento e que não procura ajuda, ele só acaba com o namoro dele. Ele só acaba com a vida sentimental dele. Se liga, se você é um cara muito ciumento, faça uma terapia. O comportamento número três e totalmente errado e totalmente falho. Se você está afim de uma mulher hoje, se você conversou com ela, há um limite pra você tentar, tá? Não fique na cola demais, não fique tentando demais. Se você se tornar obcecado por aquela mulher que não te quer, você pode no futuro ter vários problemas. Eu vou te contar uma história real pra você entender que ficar realmente obcecado por uma mulher que não te quer é fria. Há um tempo atrás, havia um camarada que ficou muito obcecado por uma mulher. Nada fazia esse jovem parar de tentar, de conquistar essa mulher. E de tanto ele tentar, ele até conseguiu dar uns beijos nela. O tempo passou e essa mulher, ela conheceu outro homem e começou a se envolver com ele. Até que um dia, ela ficou grávida. Esse outro homem, que engravidou a mulher, sabe o que ele fez? Quando ele descobriu que a mulher estava grávida, ele pulou fora. Porque ele não estava afim da mulher, ele só queria passar um tempo com ela. O nosso amigo apaixonado, o que ele fez? Ele foi até a mulher e falou assim pra ela. Olha, eu gosto muito de você. Casa comigo que eu vou assumir o seu filho. Só que a história conta que a posição que essa mulher gosta de fazer amor com esse camarada obcecado, com esse camarada apaixonado, é aquela posição que ela não vê a cara dele. É aquela posição que ela enxerga o rosto dele. Sabe por quê? Porque ela não gosta dele. Ela gosta do outro. E aí, será que vale a pena você ficar obcecado por uma mulher que não te quer? Essa história real, ela foi só pra você entender que o negócio na prática é feio. Que você não deve se humilhar por mulher nenhuma. Nunca, 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 nunca seja obcecado por uma mulher só. Conversou, trocou ideias, bateu papo, conversou ali por um tempo com ela. Se ela não te quis, tem quem queira. Não seja aquele cara obcecado por uma mulher só. Ela pode até ficar com você, mas não vai ser por amor. Não vai ser porque o coração dela tá batendo forte. Pode ser por pena, pode ser por insistência sua, ou até por necessidade dela. Número 5. É aquela situação onde o cara, ele não consegue dar prazer à mulher dele. Sabe por quê? Ele tem orgasmo rápido demais. Ele ejacula rápido demais. Pra sua mulher gostar de você e te desejar como homem, você tem que dar prazer pra ela. Porque se você não consegue, meu amigo, é só questão de tempo. Porque ela vai embora. Se você tem dificuldade com relação a isso, clica nesse card aqui acima, que eu fiz um vídeo mostrando pra ti como ser o cara na cama. Vai lá e vê cada conteúdo, porque é muito importante. Não se iluda se você não der um prazer intenso pra ela. Se você realmente não fizer ela chegar ao ápice do prazer, ela pode te deixar. A dica número 6 é aquele camarada que é muito obcecado por mulheres. Ele faz tudo pensando nelas. Ele se arruma pensando nelas. Ele compra um carro pensando nelas. Ele sai pensando nelas. Ou seja, tudo que ele faz é pensando realmente em mulher. A sedução, ela é saudável quando ela acontece de forma natural. Ou seja, quando o cara se torna um homem incrível. Trabalhador, um cara que produz, um cara que realiza, um cara que corre atrás dos sonhos dele. Um cara que faz acontecer. E a sedução automaticamente acontece. Entenda isso. Quanto mais você corre atrás das mulheres, mais elas vão correr de você. O quanto mais você investe em você, no seu crescimento, nas suas realizações, mais elas vão te querer. O comportamento número 7. Se tem uma coisa que faz a mulher te achar um verdadeiro idiota, com todo respeito, é quando te acontece um problema e você começa a culpar as outras pessoas. Ou seja, você passa a responsabilidade pros outros. Você não assume seus erros. Pense, reflita e corra atrás pras coisas começarem a acontecer. Porque se você é aquele camarada que as coisas começam a dar errado e você começa a culpar seus pais, seus amigos e até a sua namorada, tá errado. Se fazer de vítima, se culpar, só vai atrasar a sua vida pessoal, só vai atrasar a sua vida sentimental. Se algo de bom ou de ruim te acontecer, o responsável é você. O culpado é você. Se você quer ser um cara incrível, você deve aprender a assumir o papel de protagonista dos seus atos. Se você começar a passar a responsabilidade de tudo de ruim que acontece com você, pras outras pessoas e até mesmo pra sua mulher, isso vai deixar claro que você não tem maturidade, que você não tem incompetência, que você não tem como estar com ela. E finalmente, comportamento número 8, que na minha opinião você deve realmente evitar, que você deve na verdade nunca cometer. É aquele cara que fica nervoso ao conversar com a mulher. Quando é pra ele chegar, ele sempre treme nas bases, ele sempre tem muita dificuldade. Isso acontece, sabe por quê? É porque você já chega querendo ficar com a garota. Você já chega taradão demais, já chega querendo só te satisfazer. A sua primeira intenção tem que ser gerar uma conversa incrível, tem que ser conversar, tem que ser trocar um telefone. É só isso. O que vai acontecer, deixa acontecer com o tempo. Porque se você já chega taradão demais, querendo ficar, querendo ter resultados imediatos, Essa sua gula, essa sua intenção de só te satisfazer, isso deixa você nervoso na hora H. Mesmo que você não perceba, ou seja, só atrapalha o seu rendimento. Então, converse uma boa e deixe as coisas acontecerem naturalmente, como devem ser. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Caso queira trocar ideias comigo, me chama no Instagram, arroba emerson.bering. Abraço! Valeu!